Olá, seja bem-vindo. O TV O Jornal dessa terça-feira, dia 26 de março de 2024, está começando e você, claro, fica por dentro das principais notícias de Votoporanga e região. Confira o que preparamos para você. Infraestrutura, Prefeitura de Votoporanga, asfalto, prolongamento da avenida Nasser Marão. Economia, Páscoa está chegando e muitos confeiteiros estão apostando na produção de ovos artesanais para aumentar a renda. Tem também as informações sobre bolsa de estudo aqui em Votoporanga para atendente de farmácia, as vagas no nosso quadro teleemprego e ainda. Começa hoje em Votoporanga uma exposição de arte sacra no Parque da Cultura. As peças são feitas de madeira de demolição por uma artista da cidade. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV O Jornal está só começando. A gente começa com notícias policiais. A Polícia Civil investiga o caso de uma mulher de 28 anos que perdeu metade do lábio inferior ao ser mordida na boca pelo ex-companheiro de 19 anos em General Salgado. O crime ocorreu no dia 4 de março. A vítima tem medida protetiva de urgência contra o suspeito. A mulher, que não foi identificada, foi para uma festa com a prima e não atendeu ligações do suspeito do crime com quem manteve um relacionamento durante um ano e meio. Na madrugada, enquanto a vítima dormia, ele invadiu a casa dela e começou a agredi-la. Na ocasião, a mulher disse que o homem deu soco no rosto dela, mordeu o braço, a esganou antes de morder e arrancar parte do lábio dela. Depois das agressões, ele fugiu. A vítima buscou atendimento médico na Santa Casa da Cidade e depois foi encaminhada para o hospital de base de São José do Rio Preto, onde precisou ficar internada para fazer a reconstrução do lábio. Segundo a vítima, esta não foi a primeira vez que ela foi agredida pelo ex, sendo que no dia em que ela pediu medida protetiva, em novembro do ano passado, o suspeito golpeou-a na cabeça. O delegado responsável pelo caso e pelas investigações disse que registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal de natureza grave, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva no dia 6 de março. O delegado informou ainda que aguarda o depoimento da vítima para prosseguir com as investigações. Até o momento, ninguém foi preso. Essas são informações do site G1. E um homem de 44 anos foi preso em flagrante suspeito de contrabandear anabolizantes sem registro no município de Inhandeara. A operação foi realizada no domingo, dia 24. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi abordado em um posto de combustíveis quando retornava a Fernandópolis. Com ele, a equipe apreendeu quase 80 frascos de anabolizantes, celulares, carregadores, tênis, lanternas, perfumes e shampoo. Os objetos foram encaminhados à Receita Federal. O homem foi encaminhado à delegacia e preso por corrupção de produto medicinal sem registro e de procedência ignorada. A Polícia Civil segue investigando esse caso. Informações do site G1. A gente muda de assunto agora para falar de infraestrutura. As obras da Prefeitura de Votuporanga não param. São cerca de 6 mil metros quadrados de massa asfáltica que foram aplicadas nas margens da rodovia Euclides da Cunha. Confira os detalhes. Em mais uma obra de infraestrutura urbana, a Prefeitura de Votuporanga finalizou a pavimentação do prolongamento da Avenida Nasser Marão, no sentido Votuporanga, a Valentim Gentil. São cerca de 6 mil metros quadrados de pavimento asfáltico, sendo aplicados às margens da rodovia Euclides da Cunha. A nova via asfaltada contribuirá para a melhoria do acesso e promoverá ainda mais desenvolvimento industrial e habitacional para aquela região da cidade. O programa Asfalto Novo da Prefeitura de Votuporanga segue avançando por todas as regiões da cidade e já ultrapassou a marca de mil quarteirões recapiados. Este é o maior pacote de recapiamento da história de Votuporanga. São mais de 45 milhões de reais de investimento com recursos do governo federal, conquistados com o intermédio do deputado Carlão Pinhatari, além de recurso próprio da Prefeitura e governo federal. Nosso assunto agora é economia. Páscoa está chegando e aí, já comprou os ovos? Muitos confeiteiros apostam na produção artesanal para aumentar a renda nessa época. Além dos sabores tradicionais, eles investem em novidades para conquistar os clientes. Uma opção que vai além dos convencionais ovos de chocolate e que vem conquistando o paladar do brasileiro. A escolha do doce artesanal vem crescendo e essa busca faz com que os confeiteiros inovem cada vez mais. O investimento é grande e, de acordo com Nayara Mariani, empreendedora experiente, a data é muito importante para os seus negócios, já consolidada como tradição. Essa época é a melhor do ano, é o Natal dos comerciantes, praticamente, que aqui a gente tem muitas vendas. É a época mais importante da doceria. E sai muito, eu acho que o pessoal tem mais preferência no artesanal, que é mais elaborado, é chocolate nobre, a gente trabalha só com produtos de qualidade. Então o pessoal está preferindo e os valores estão bem diferentes ainda do mercado, a maioria do comércio está bem mais caro. Stephanie também apostou nesse mercado como uma forma de aumentar a renda e oferece opções que vão desde ovos tradicionais até os recheados de colher e trufados, buscando atender aos diferentes gostos dos consumidores e impulsionar as vendas. A gente sonha, a gente planeja por meses e meses sabores, embalagens, porque é algo que além do retorno financeiro, obviamente, é uma coisa de muito trabalho, o retorno da população também é muito grande. Você tem um retorno muito gratificante, assim mesmo, de ver as pessoas consumindo, vindo atrás de você e querendo coisas. Então a Páscoa, assim, é o principal para todas as confeiteiras. Então a demanda, graças a Deus, tem sido bem alta e um retorno muito bom, gratificante. E certamente o sabor de pistache é um dos favoritos deste ano, uma tendência que vem esgotando rapidamente nas prateleiras. O ano passado ele esteve ali em alta, mas esse ano ele está acima de tudo, porque assim, principalmente confeiteiras pequenas como eu, a gente não tinha um acesso tão fácil ao pistache, por ser um produto importado e tudo. E esse ano a gente conseguiu ter um acesso maior, com mais facilidade e as pessoas, muitas não conhecem, querem conhecer, muitas gostam, já conheciam e amam, porque o pistache é assim, ou você ama ou você odeia. Agora a oportunidade tem bolsa de estudo aqui em Votuporanga para quem quiser ser atendente de farmácia. A Ana Carolina Prado tem os detalhes para a gente. É isso mesmo, o curso oferecido pela Prefeitura de Votuporanga vai trazer aulas gratuitas para quem pensa em futuramente trabalhar como um atendente de farmácia. As inscrições podem ser realizadas no dia 27 e 28 de março, das 13h às 20h, de forma presencial, na rua Guaporé, número 3-221. O curso inicia dia 8 de abril e encerra em 18 de setembro, com aulas de terça à quinta-feira, das 19h às 22h. Podem participar aqueles que concluíram o ensino fundamental e têm mais de 17 anos. Fica então essa oportunidade. Muito obrigada, Ana, pelas informações. Reforçando então que as inscrições podem ser realizadas nos dias 27 e 28, lá na rua Guaporé, número 321. Para mais informações tem um telefone de contato, é o 17-3405-9700. Aproveite. E tenham mais oportunidades aqui em Votuporanga. A Prefeitura, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obras, está divulgando mais uma grande chance, oportunidade gratuita de qualificação profissional. Confira as informações. O curso de digitalização conta com uma carga horária de 40 horas e vai ensinar conhecimentos práticos e teóricos sobre a aplicação efetiva de ferramentas de digitalização para profissionais do setor elétrico. Para participar, o interessado pode se inscrever até o dia 1º de abril, pelo formulário online disponível no site da Prefeitura de Votuporanga. Lembrando que as aulas estão previstas ocorrerem entre 2 de abril e 25 de junho, às terças-feiras, das 7 da noite, às 9h05, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014. Participe. Se você ficou interessado, tem um telefone de contato, é o 17-3426-6998 ou 17-3406-1488. Aproveite. E falando em oportunidade, chegou a hora do nosso quadro Teleemprego com vagas disponíveis aqui na nossa região. Se você está em busca de uma chance no mercado de trabalho, preste atenção. O posto de atendimento ao trabalhador em Votuporanga tem vagas disponíveis para Açougueiro, costureira, laminador, auxiliar de produção, borracheiro, cozinheira, churrasqueiro, garçom, mecânico de máquinas manuais, auxiliar de expedição, auxiliar financeiro, operador de formadora de tubo, operador de slitter, mecânico de carros e motor, mecânico de carros e motos, vendedor interno, segurança, porteiro, office boy, soldador, atendente de loja, auxiliar de cozinha, embalador. O pátio fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, número 4497. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 da tarde. Acesse o site empregavotu.com.br. Cadastre já seu currículo e concorra às vagas. Na Santa Casa de Votoporanga tem vagas para Auxiliar Técnico de Enfermagem, Estagiário de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, Recepcionista e Jovem Aprendiz. Se você ficou interessado, envie já seu currículo para Trabalhe conosco, arraba santacasavotoporanga.com.br A Associação Comercial de Votoporanga tem vagas disponíveis para Costureira, Vendedor, Estoquista, Atendente, Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha, Analista Contábil, Pedreiro, Soldador, Servente e Mecânico. Se você ficou interessado, envie já seu currículo para Emprego arroba cvnet.com.br Ou envie pelo WhatsApp 17 981 32 0022 A ACV fica na rua Mato Grosso, número 3549, com as esquinas com a Pernambuco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo e para os amantes em arte, tem os detalhes de uma exposição de oratórios aqui em Votoporanga. O intervalo é rápido e eu espero você. TVU Jornal, primeira edição de volta com as informações da previsão do tempo, de acordo com o portal Climatempo, a terça-feira segue com sol e muitas nuvens, chove rápido ao longo do dia e também da noite. Vamos às temperaturas. Em Paris, máxima de 29, mínima de 21, umidade relativa do ar entre 69 e 92%. Em São João das Duas Pontes, máxima de 30, mínima de 20, umidade relativa do ar entre 79 e 95%. Em Meridiano, máxima de 29, mínima de 19, umidade relativa do ar entre 76 e 95%. Aqui em Votoporanga, os termômetros marcam a máxima de 30 e a mínima de 19. No momento, a temperatura é de 27 graus e essa máxima de 30 está prevista para as duas horas da tarde. Umidade relativa do ar entre 73 e 95%. Nosso assunto agora é saúde. Você já ouviu falar na campanha Março-Borgonha, não? A Ana Carolina Prado explica para a gente. A campanha tem como objetivo realizar ações de condicionização e prevenção da população sobre a importância do diagnóstico precoce no mieloma múltiplo. Para falar sobre isso, nós recebemos a doutora Sabrina Saraiva, médica hematologista da Santa Casa de Votoporanga. Doutora, explica para a gente o que é essa doença. Mieloma é um tipo de câncer no sangue que acomete algumas células específicas de defesa, que são os plasmócitos. Eles fazem pela disfunção, fazem uma alteração na medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, e aí traz uma série de consequências, uma série de sintomas. E quais são os fatores de risco dessa doença? Os fatores de risco são relacionados à idade, acima de 60 anos, é a maior prevalência, associada a fator familiar, então existe um aumento de prevalência em casos familiares, e na raça negra. A gente não consegue exatamente explicar o motivo, mas existe uma incidência maior na raça negra. Quais são os sintomas e os sinais do mieloma? O mieloma pode ser desde assintomático, ou pode apresentar um quadro de anemia, dorosa, alguma alteração renal, que precisa investigar. Como é feito o diagnóstico? Explica um pouquinho pra gente como funciona. O diagnóstico surge a partir da clínica, quando existe uma anemia, alguma lesão óssea que precisa ser investigada, e através de sinais específicos, como fraqueza, alteração da função renal, e a partir daí a gente tem alguns exames alterados, né, e o definitivo vem através da biópsia da medula óssea. Quais são os sintomas de prevenção? Tem alguma forma de a gente poder desprevenir dessa doença? É, infelizmente, diretamente não. O que a gente orienta é ter o máximo de qualidade de vida. Uma alimentação saudável, sem sedentarismo, com prática de atividade física, evitar fumar, evitar excesso de álcool. São situações que protegem o organismo de cânceres de maneira geral, especialmente mieloma múltiplo. Chegou a hora de falar sobre esporte. Os atletas de Votuporanga fizeram bonito novamente na corrida de rua, nessa vez na cidade de Lourdes. Foi a 27ª Corrida de Pedestres, que contou com 350 participantes. Foram 7 quilômetros de percurso, e a Votuporanguense Karina Franzin foi campeã na categoria geral feminina. Em segundo lugar, Rosimeire Santana de Mirassol, e em terceiro, Valéria Pietro da cidade de Novaes. Já na categoria masculina, o primeiro lugar ficou para Ademir de Oliveira, de Mirassol. O segundo lugar, Vitor Oliveira, aqui de Votuporanga, e o terceiro lugar, Anderson Souza, de Mirassol. Parabéns aos votuporanguenses que participaram dessa corrida, representando aí a nossa cidade. E falando em esporte, quem também está fazendo bonito é a equipe de natação do Centro de Formação, aqui de Votuporanga, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte. A equipe participou, no último fim de semana, do Torneio Regional de Natação, nas categorias Mirim a Sênior. Foi sediado no Clube de Tênis de Catanduva, e mais uma vez, a equipe de Votuporanga dominou o quadro geral de medalhas, conquistando 162 medalhas durante o evento. Participaram da competição nove equipes, representando as cidades de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Catanduva, São Paulo, Andradina e também Votuporanga, reunindo 212 atletas. A competição foi realizada pela quarta delegacia regional da Federação Aquática Paulista de Votuporanga, que ficou em primeiro lugar no quadro geral. Foram 85 medalhas de ouro, 44 de prata e 33 de bronze. Em abril, será a vez da nossa cidade, Votuporanga, sediar a segunda etapa do torneio regional, lá no Complexo Aquático Esportista Saverio Maranho. E claro que a gente segue na torcida pela equipe. Nosso assunto agora é cultura. O Ministério da Cultura, junto com a Lei Paulo Gustavo, está trazendo para Votuporanga uma exposição para os amantes da arte sacra. É uma exposição de oratórios e capelinhas brasileiras. Vamos conferir os detalhes. A exposição é gratuita e sobre isso eu converso com o artista responsável, Mônica Arantes. Mônica, fala um pouquinho da técnica usada por você. A técnica é um processo feito todo artesanal, peça a peça, utilizando técnicas de marcenaria que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Qual a sua inspiração para essa exposição? A minha inspiração principal é o resgate dos costumes daqui na nossa região, religiosos, quanto a essa peça tão especial que é o oratório, uma peça muito antiga, que já está inserida ao cotidiano do brasileiro há séculos. Qual vai ser o período da exposição que a gente pode ir lá visitar? A exposição é gratuita, está disponível no Parque da Cultura, piso 3 do Museu Municipal, de 26 de março até dia 7 de abril, para todos os interessados e amantes de arte em geral. Adorei! A exposição está imperdível. Parabéns, Mônica, pelo trabalho. Para quem ficou interessado, entrada gratuita. A exposição está lá no Parque da Cultura. Aproveite! Terminou o TVU Jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Mais notícias? Eu te espero amanhã, às 8 horas, no Jornal da Manhã Unifeve. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho